Amém. Eu sou o da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Não vou ficar me apresentando, que eu já fui apresentado, né? Vamos direto à palavra. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por estar aqui, Pai. Que o Senhor possa mesmo, Pai amado, derramar mesmo as Tuas bênçãos, meu Pai, através da Tua palavra. Pai, o Seu povo está faminto, meu Pai. O Teu povo tem sede, tem fome. E que a palavra desta noite venha saciar a fome dos Teus filhos, a sede dos Teus servos. Pai, que a semente aqui lançada, ela possa encontrar corações preparados. E que a semente do Senhor, que estará sendo, Pai amado, realmente colocada cuidadosamente no coração dos Teus filhos, possa realmente dar o fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Meu Deus, transforma vidas. Cura aqueles que estão precisando de curas, meu Pai. Prospera aqueles que estão precisando ser prósperos nesta noite. E que o Senhor possa ser, Pai amado, tudo aquilo que eles precisam e necessitam que o Senhor seja em suas vidas. Muito obrigado, Pai. E fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, livro de Lucas, abra no Evangelho de Lucas, doutor Lucas, capítulo 5. Amém. 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 Lucas 5 diz assim Aconteceu, verso 1 Aconteceu que ao apertá-lo A multidão para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado Lavavam as redes Entrando em um dos barcos Que era de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se Ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar Disse a Simão Faça-te ao largo E lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sob a tua palavra Lançarei as redes Isto fazendo Apanharam grande quantidade de peixes E rompiam-se-lhes as redes Então Fizeram sinais aos companheiros de outros barcos Para que fossem ajudá-los E foram Encheram Ambos os barcos a ponto de quase irem a pique Vendo isto Simão Pedro Prostou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor Retira-te de mim Porque eu sou pecador Pois a vista da pesca que fizeram A admiração se apoderou deles E de todos os seus companheiros Bem como de Tiago e João Filho de Zebedeu Que eram seus sócios Disse Jesus a Simão Não temas Doravante será pescador de homens E arrastando eles Os barcos sobre a praia Deixando tudo O seguiram Amém? Amém Vamos falar de Pedro Um dos maiores Eu não posso falar que ele é o maior Porque na disputa Paulo está na disputa com ele Mas um dos maiores apóstolos Que nós temos na história Não tirando o brilho de todos eles De cada um deles Teve a sua participação Mas eu gosto muito de Pedro Eu gosto muito de Paulo E eu Essa semana mesmo Eu estava pensando muito Sobre essa palavra E hoje eu estou conversando com o Júnior O Júnior até conversou Por telefone comigo Falei assim Puxa tem o Pedro Eu acho que vai de Pedro Eu já estava meditando nessa palavra Esse momento aqui A Bíblia relata que Jesus Ele estava chegando na região da Galiléia A região da Galiléia É a região mais fértil Que tem em Israel É a região que fica ao norte De Israel É onde tem o lago de Genezaré Que está relatado aqui no versículo 2 O lago de Genezaré É o mar da Galiléia O mar da Galiléia É um grande lago de água doce Que ele tem 14 quilômetros Por 44 quilômetros É um grande lago Eu descobri isso quando eu fui lá Eu achava que o mar da Galiléia Era de água salgada Mas água doce Então porque o judeu Ele se refere a uma grande quantidade de água Uma grande quantidade de água Ele se refere a mar Então não quer dizer que é água salgada Mas você olha Você não consegue enxergar o outro lado Só quando você está numa colina Lá de lá as colinas de Golã Então dá para você enxergar Mas enfim Jesus chegou na Galiléia A multidão compilha ele Ele precisava falar com o povo E o versículo relata Esse texto relata Que Jesus viu dois barcos Dois barcos E ele decidiu entrar justamente No barco de Simão Pedro Ele estava predestinado a entrar no barco de Simão Pedro Ele poderia ter entrado no outro Poderia, ele tinha duas opções Mas ele escolheu entrar no barco de Simão Pedro É como você Jesus escolheu você Para estar aqui nessa noite Jesus ele Rogou por você Para que você estivesse aqui nessa noite Você não está aqui por acaso Um dia você deixou ele entrar na sua vida No seu barquinho, no seu coração Por isso que você está aqui nessa noite Jesus ele entra no barco O texto relata que Ele se afasta um pouco da praia E aí ele consegue ter acústica Jesus não era nenhum engenheiro de som Mas ele já entendia um pouco de acústica Ele usou o espelho da água Para que a voz dele chegasse até a praia E falasse com todos Então Jesus ali ministrou para o povo Só que Jesus ele tinha um objetivo ali O objetivo não era só ministrar para o povo O objetivo dele era Simão Pedro Como o objetivo dele é a sua vida Ele morreu por você naquela cruz Não foi por mim somente Eu não tenho essa exclusividade Foi por você também Jesus ele exclusivamente Ele vem para você Não é no coletivo Por isso que fala co-herdeiros Não é herdeiro É co-herdeiro Nós temos a mesma parte Não está partilhando o reino Em pedaços Não é o reino para todos Vou explicar para quem não entendeu Eu demorei para entender isso também Se você tem uma casa E você tem dez herdeiros para dividir Vai dividir a casa É cem mil reais Vai dividir dez mil para cada um No reino dos céus é diferente É uma casa para cada herdeiro Inteira Então é a casa para cada um Então todos participam de tudo que tem lá Não divide nada Jesus ele Acabando de falar com a multidão Segundo o texto Ele se dirige a Pedro E fala Pedro Vão um pouquinho para cá Para o lado Vão para cá um bocadinho E joga aqui A sua rede E Pedro falou Pela tua palavra Eu vou jogar Porque a gente trabalhou a noite inteira A gente tentou Toda madrugada Rompeu o dia Nada pegamos Mas pela sua palavra Eu vou jogar Eles jogam as redes A palavra O texto Ele é muito claro nisso Eles conseguem pescar Chamam os outros amigos Para ajudarem E uma pesca milagrosa Onde não havia peixes O impossível acontece Naquele momento Eles estão diante De mais um milagre Mais um prodígio Que Jesus Cristo faz Até ali Está indo tudo muito bem Jesus está fazendo a parte dele Mas Pedro Ele Tem tanto temor Que chega até Cristo Segundo o texto Falando Olha Eu sou um pecador Fica longe de mim Eu não mereço Que o Senhor Jesus Esteja perto de mim Eu não mereço Que o Senhor faça isso comigo O Senhor é muito santo O Senhor é muito bom Olha só o que você fez Deu comida para todo mundo Deu pescaria para todo mundo Sustenta para minha casa E eu sou um pobre pecador Eu não mereço Eu sou incapaz Eu sou um fracassado E Jesus fala Fica tranquilo Que a partir de hoje Você não vai pescar mais peixe Você vai pescar homens Vem comigo E ele larga tudo E segue com Cristo Essa é a explicação do texto Que nós acabamos de ler Mas entendam um pouco Como estava Pedro Quando Jesus chegou na Galileia Lavando as suas redes Depois de uma noite E mais um dia Sem ter êxito Na pescaria Que era a sua profissão Era o seu ofício Pescador Pedro não era construtor Pedro não era marceneiro Ele era pescador Vamos entender Como estava o coração de Pedro Como estava a vida de Pedro Você vai se identificar um pouquinho com ela Na cultura judaica Toda criança Quando atinge os seus 5 a 6 anos Aproximadamente Eles Enviam eles para uma escola Chamada Betsefer Nessa escola Eles vão aprender Os 5 primeiros livros da Bíblia O Pentateuco Então lá As crianças Entre os 6 anos Até os 10 anos Eles vão decorar O Pentateuco Eles vão estudar ali Durante 5 anos Durante 4 anos Dependendo da idade Da criança judia Depois desse período Sendo aprovados Tendo êxito Indo bem Sendo qualificados Eles passam por uma segunda escola Entre os 10 aos 14 anos Uma escola que se chama Bet Tamudi Nessa escola Eles vão Não só Revisar O que eles aprenderam No começo Sobre o Pentateuco Não só interpretar Como já interpretavam Mas aí eles começam Também a pegar O livro dos profetas Enfim De uma forma Para nós entendermos O Velho Testamento Então ali Dos 10 aos 14 anos Eles vão devorar Ali o Velho Testamento Vão interpretar Eles vão decorar Eles vão aprender Onde está cada versículo Eles vão entender O que cada profeta falou Eles vão saber de tudo Porque eles estão sendo preparados Para quem sabe um dia Se aprovados Serem rabinos De repente Serem participantes Do Sinédrio O Sinédrio Era um cargo importante Pessoas letradas Pessoas que sabiam ler E escrever E pessoas que Influenciavam a cultura E comandavam O povo de Israel Todo pai E toda mãe Queria que seu filho Tivesse participado Lá na sinagoga Lá no Sinédrio Fosse um dos maiorais Porque aí Pelo menos ia ter cultura Ia ter posição Social e financeira Como hoje em dia A gente quer que as nossas crianças Sejam jogadores de futebol Os homens Os meninos E as meninas Sejam modelo Ou alguma outra profissão Que dê dinheiro Isso popularmente Nós queremos Que nossos filhos Estejam orando em casa Mas E as crianças Dos 6 aos 10 Bete e Sefé Aprovadas então Vão aprender O Velho Testamento inteiro Em Bete e Tamude E quando chegam ali Por 14 a 15 anos Vem um super vestibular Para eles Eles tem que sentar Com cada rabino O seu rabino professor E ele vai fazer uma sabatina Ele vai experimentar ele Ele vai fazer perguntas Sobre interpretação Para ele passar Para a próxima E última escola Que é a Bete e Midrash E quando essa Criança Esse adolescente De 14, 15 anos Não está tão preparado De repente ele fica nervoso Fala duas ou três Respostas erradas O rabino chega para ele E fala assim Você é bom Mas não tão bom Para ficar aqui Então você não é aprovado Você é reprovado Então naquele momento O rabino tem que falar Você é reprovado E para aqueles que são reprovados Tem que voltar para a sua casa Aqueles que são aprovados Vão seguir na Bete e Midrash Vão andar com rabinos diariamente Vão aprender as interpretações De cada rabino E vão se tornar os talmidins Que seriam os discípulos Os rabinos Para depois no futuro Também serem Se transformarem em rabinos E trilharem a profissão E chegarem de repente Até o sinedro Mas aqueles que são Reprovados Depois de vários anos Tem que voltar para casa Volte para a sua casa Volte para a sua família Vai aprender o ofício Dos seus pais E continue estudando As leis Mas aqui você não serve Aqui você não serve para nada Então você não deve ficar aqui Agora imagina Pedro era um fariseu Era um judeu Pedro como menino judeu Passou por toda essa escola E fica imaginando Os vilarejos daquela época São vilarejos De 100 pessoas 100 habitantes Jesus quando nasceu em Belém Belém tinha aproximadamente 300 habitantes Então Cafarnaum de repente Deveria ter 100 habitantes 150 habitantes Cidades ali de pescadores Fica imaginando Pedro voltando para casa Com a sua mochilinha Nas costas Seus 14 anos 15 anos O pai A mãe Vendo ele voltando para casa Já sabe Ela é reprovada Não prestou para nada Não prestou para ser um rabino Não prestou para prosseguir De repente Os vizinhos olhando Fala lá O filho do Olha lá O Pedrinho está voltando E o mais frustrante para Pedro Era saber que seus pais Deviam pôr essa carga De responsabilidade sobre ele Como toda a família põe Sobre os filhos Uma carga de responsabilidade Imagina Se os Amiguinhos Ficaram lá E ele voltou Imagina se tem Dois ou três amiguinhos Dele que ficou na escola E voltou Só conjecturando Isso não está na palavra Mas como é a cultura judaica Para a gente chegar até Entender como estava O coração de Pedro Ele volta para casa Vai aprender o ofício do pai Que é pescador Que mora na região litorânea Litorânea enfim Ao redor do mar da Galileia E vai ser pescador O detalhe que eu encontro Uma explicação minha Uma coisa que eu entendi De repente o pastor Júnior O pastor Paula Pode me ajudar Os relatos que eu vejo De Pedro Como pescador Ele é um fracassado Ele não pesca nada Os relatos que eu vejo Na Bíblia de Pedro O próprio Pedro Ele não pesca nada Como acabamos de ler Que passaram a noite toda E não pescou Não pescou nada É a mesma coisa Do marceneiro Pegar madeira Não consegue fazer um banquinho Ele não conseguia Exercer o ofício Porque isso não estava No coração dele De certo Desde a sua adolescência Até virar homem Até casar Constituir família Ele devia ficar pensando Naquela negativa Que ele sofreu do Rabino Naquele não Naquela frustração Você é incapaz Você é improvável Você não vale nada Ah vou aprender a ser pescador Ah não vale nada Para ser pescador Ele não valeu mesmo Não sabia pescar Porque algo Algo perseguia As vezes tem pessoas aqui Que nada dá certo Tem pessoas que fazem de tudo Mas não tem êxito em nada Atiram para todo lado Tentam várias profissões Mas não conseguem romper Porque as vezes tem coisas Aí no seu passado Que não consegue liberar Perdão de repente O coração fica pesado Você tem que liberar Seu coração parece uma âncora Está arrastando no fundo do mar Você tem que liberar Corta essa corrente por cima Nem puxa a âncora para dentro Corta E deixa o mar O barco seguir Mar aberto Pegar velocidade Não precisa nem de motor Não precisa nem de motor Jesus sopra para o barquinho andar Mas você tem que soltar a corrente Soltar as amarras Aí Jesus encontra uma pessoa frustrada O incompetente na profissão Uma pessoa que deveria levantar todos os dias Vou trabalhar de pescador De madrugada ia amar adentro Vamos jogar Vamos jogar a rede Vamos lavar a rede Eu imagino que quando Jesus falou para ele com o barco ao lado E jogar a rede Ele falou assim Mais um motivo de chacota Passei a noite inteira Ninguém Não pesquei nada As pessoas me criticam Me dão apelidos Agora eu vou jogar de novo Todo mundo sabe que um bom pescador não vai pescar de dia Só de noite Não precisa de madrugada pegar os peixes Aí ele fala Jesus é você que está mandando Sobre a tua palavra eu vou lançar Olha, é sobre a palavra de Jesus que eu vou lançar Exatamente Essa é uma das chaves Pela sua força você não vai chegar a lugar nenhum É pela força de Jesus que você tem que fazer Ah, eu sou vendedor Não estou vendendo nada Pela sua força você não vai vender não Agora se você dobrar o seu joelho Começar a orar Começar a aclamar Deus é por você O senhor quer que eu vá viajar hoje? Quer que eu vá trabalhar hoje? Quer que eu vá visitar clientes hoje? Não, fique orando Fique orando então Se Deus falar vá Então vá Às vezes compensa você trabalhar um dia com Jesus Do que trabalhar os 365 dias sem Ele Não vai render o seu trabalho Não vai render na sua casa Não vai render no seu casamento Não vai render em nada Aí Pedro fala sobre a tua palavra Eu vou lançar Você tem que fazer isso na sua vida Deus Deus, Jesus Sobre a tua palavra eu vou trabalhar Sobre a tua palavra eu vou namorar Sobre a tua palavra eu vou casar Eu vou ter filhos Você é um homem Você é uma mulher de sucesso Mas tem que ser sobre a palavra dEle Sobre a palavra de Jesus Mas entenda que Jesus mandou antes Jesus falou Pedro só confirmou Só aceitou Só aceitou Foi obediente Como é o Senhor que está mandando eu vou Ele não foi desobediente Se você for desobediente Você vai continuar com a âncora lá embaixo Puxando você para baixo Ele joga Vem aquela pesca Ele corre aos pés de Jesus e fala Se afasta daqui Jesus Você me humilhou Mais uma vez Um cara que vem aqui Que não conhece nada de pescaria Manda jogar rede ali Olha o que você fez comigo Eu não valo nada mesmo Eu não presto para pescar nem de noite Nem de dia agora Eu sou pecador mesmo E aí Pedro escuta algo que ele queria escutar a vida inteira O Rabino dos Rabinos O Mestre dos Mestres O Senhor dos Senhores fala assim Ou Você está aprovado Vem segue-me Você vai ser meu tal Midim Você vai ser meu discípulo Ele passou a vida inteira Esperando ser aprovado por um Rabino Tem pessoas que ficam esperando a aprovação de homens A aprovação de patrão A aprovação de repente do cônjuge Você não precisa de aprovação de ninguém aqui Você não precisa ter uma vida superficial Porque o Senhor dos Senhores já te chamou Já te aprovou Chamou você pelo nome Ele foi exclusivamente para falar com Pedro Ele foi alistar Pedro no exército dele Ele andou e a multidão foi atrás Ele não andava atrás da multidão Então Jesus foi para Pedro naquele momento Como Ele veio nessa noite Para você Para você Nessa quinta-feira Ele veio aqui Para falar com você e comigo Falar Eu estou no controle Pode ir Mas você não pode se prender Mas é o seu passado Porque eu vou cuidar do seu presente E do seu futuro Tem que confiar Tem que obedecer Pedro segue Jesus Pedro começa o maior discipulado de todos com Jesus Imagina andar com Jesus dia e noite Vendo os milagres Vendo o comportamento dele O amor que ele dispensa às pessoas O carinho que ele faz com as pessoas Algo que Pedro não recebeu Então Pedro viu carinho Viu amor Viu graça Viu esperança Tem pessoas que às vezes estão nas igrejas Que não se converteram ainda Estão há dez anos Ainda não se converteram Se convenceram que existe Jesus Mas ainda não se converteram Você tem que dar um passo de fé Como Pedro Largou tudo Largou a mulher Falou bem Aguenta aí que eu já volto E a mulher entendeu Porque era de Jesus Era de Deus o negócio Ele foi se preparar Ele foi ser preparado Por Jesus Cristo E você precisa seguir a Jesus Ser preparado por Jesus Começa o discipulado Como eu já falei Em determinado momento Nos capítulos aí pra frente de Lucas Jesus chega e tem um papo com Pedro Jesus fala pra Pedro assim Pedro Tá tudo muito bem É como a gente Às vezes a gente tá indo bem Tá orando Tá jejuando Tá louvando Vem na igreja Não falta nos cultos Vai no discipulado Vai nas casas de oração Acho que tá super crente Ah Agora eu tô indo Cuidado Jesus chega pra Pedro E fala assim Olha Satanás requereu a sua vida Lucas capítulo Mais pra frente aí Eu notei Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 Verso 31 Simão Simão Eis que Satanás vos reclamou Para vós Lucas 22 Verso 31 Verso 32 agora Eu porém roguei por ti Para que a tua fé Não desfaleça Tu pois Quando te converteres Fortalece os teus Irmãos Olha só Cara que já tava andando Com Jesus Já estava sendo preparado Já conhecia Pentateuco Já conhecia as leis Jesus chega pra ele Você já viu eu curar paralítico Já viu eu curar cego Já viu eu multiplicar pão Peixe Já viu a pesca lá Você sabe Você acredita em Deus Ele não tinha motivos Pra não acreditar Pra não se converter Mas Jesus sabia do coração dele Olha por mais que ele andava ali Do ladinho de Jesus Jesus fala Quando você se converter Ajuda seus irmãos Tem pessoas que acham Só porque jejuou uma vez na vida É super crente Ai fiz um jejum Faz outro Mais outro Mais outro Nunca vai chegar aos pés O sacrifício que Jesus fez por você Vai fazendo Se humilha Você não precisa de Falar pra todo mundo O que você tá fazendo Ai eu levei dez cestas básicas ali Problema seu Quem quer falar é igual o fariseu Já tem a sua recompensa aqui na terra Se você começar a falar Sua recompensa é terrena Fica quieto Faz a sua parte Ai eu orei três horas Problema seu Continua orando Não tem termômetro De super crente Menos crente Faz a sua parte Obedeça e siga Jesus Ore, jejue, busque a ele Tenha relacionamento Jesus fala pra Pedro Quando você se converter Fortalece seus irmãos Satanás veio aqui Pedir a sua vida Eu roguei por você Como Satanás Vem pedir a sua vida A vida de cada um de vocês Todos os dias E como vocês estão pertinho de Jesus Jesus fala Eu tô intercedendo por vocês Eu tô cuidando de vocês Agora aqueles que estão distante De Jesus Não tem como ele interceder e rogar Pedro tava do ladinho aqui Então tem que andar com Jesus E logo no verso 33 Fala assim Ele porém respondeu Senhor Eu estou pronto a ir contigo Tanto pra prisão Quanto pra morte Aí Jesus lhe disse Olha Pedro Hoje Três vezes Tu me negará Mas Jesus lhe diz Afirma-te Pedro Que hoje Três vezes Negarás Que me conheces Antes que o galo cante Jesus conhece O nosso coração E o seu coração Você não precisa Vim aqui Com uma máscara Você não precisa Vim aqui com Um vestido Que não é seu Uma roupa Que não é sua Uma aparência Você não precisa Deus sabe como é Que tá seu coração hoje Tem pessoas que estão aqui Tristes Tem pessoas que estão destruídas Tem pessoas que estão alegres Estão felizes Mas tem pessoas aqui Que não precisam mais fingir Jesus já desnudou você Nessa noite Jesus já pediu Larga o passado pra trás Vamos avançar Tem muita coisa boa Que eu quero te dar Tem muitos frutos Pra você colher Tem muita coisa Que eu quero fazer com você Você precisa ser obediente Estar disponível Eu quero fazer grandes coisas Mas você precisa Dar um passo de fé Nessa noite Largar as coisas Que te prendem no passado E avançar para o alvo Porque você vai se converter De uma forma diferente Genuinamente A história fala Os próximos versículos Que Pedro nega a Jesus Uma, duas E na terceira vez Verso 61 Do mesmo capítulo de Lucas Fala assim Então voltando-se O momento da cruz ali De repente sendo preso Ou espancado Ou devia estar Acorrentado em algum lugar Próximo Os olhos de Jesus Cruzam com os olhos de Pedro Não sei quantas pessoas Estavam no meio Mas deve ser igual ao filme Parece que a multidão abre Ele só vê Jesus E Jesus só vê ele Ele vê o fundinho Do branco do olho De Jesus E já fala Ai Ele me viu pecando Errando Ele me viu negando E eu falei que eu ia com ele Até para a morte Tem vezes que tem culto missionário Aqui Não sei se acontece aqui Já aconteceu muito Que eu já vi Os missionários falam assim É Quem está disposto a morrer por Jesus Então não dá É Pedro tinha acabado E falaram Estou disposto a ir para a morte Com o Senhor Ele falou Você vai me negar Você vai se converter ainda E quando ele negava Para a terceira vez Quando ele acha Que Jesus não está olhando Ninguém está vendo Jesus estava olhando para ele Ele olha e fala assim Pronto, acabou Eu joguei fora Tudo o que eu mais desejava Eu joguei fora Eu queria ser aprovado Por um rabino Eu queria ser cuidado Por alguém Eu queria ter um pai Eu queria ter uma paternidade Sobre mim Eu joguei tudo fora Ele viu eu jogando fora Isso é o que Pedro pensava Mas Jesus olhou e falou assim Pronto Finalizou mais uma etapa Do aprendizado Ele aprendeu mais uma coisa hoje Jesus olhava assim para Pedro Com compaixão Com ensino Mas Pedro Entendeu de outra forma E saiu para chorar amargamente Às vezes tem hora Tem momentos Que o Eu sou membro de igreja Também Todos somos membros de igreja Vamos falar assim Esquece o título Às vezes a gente fica assim Incomodado Com o que o outro vai pensar Ou de repente Você já subjuga Ah, ele está pensando mal de mim Nada disso Não antecipe Não antecipe que você não escutou ainda Não gere fofoca no seu meio Isso só vai trazer para você Peso no coração Fale com as pessoas Dialogue Não leve nada para trás Não deixe a sua ira Se pôr junto com o sol Não fique sem resolver nada Contra o seu irmão Contra a sua liderança Nada disso Pedro já olhou Já foi chorar amargamente Ele nem sabe o que Jesus falou para ele Jesus estava pensando Jesus sonhou Estava ensinando Ó, você vai errar também Mas eu vou te ajudar a levantar Agora você vai se converter Que você vai se arrepender Olha só Davi Um homem segundo o coração de Deus O cara matou O cara adulterou Foi um monte de coisa Atrocidade Mas ele tinha um coração Que agradava o Senhor Que era um coração de arrependimento De busca De adoração Ele sabia quem era Deus Pronto O arrependimento Que traz a conversão Jesus morre Pedro deve ter pensado Pronto Ele morreu Nem pediu desculpas Quando Jesus ressuscita A palavra fala Que ele fala Ó, avise os discípulos Que eu vou estar lá na Galiléia E a Pedro, hein Fala para os discípulos E a Pedro Que eu vou estar lá na Galiléia 110 quilômetros 120 quilômetros Vou estar lá para cima Eles vão Chegam lá Está relatado no final Do capítulo livro de João No capítulo 20 Eles chegam lá E começam a esperar Jesus Os discípulos Nada aparece E na madrugada Pedro fala assim Eu vou pescar Ele era Sabia pescar nada Ele queria fugir Devia estar com medo Daqui a pouco Jesus Vai chegar aqui Ele falou que ele Quer falar comigo também Ele falou meu nome Pedro entra No barco João 21 João 21 Pelo menos aqui Você vai abrir a Bíblia Brincando, hein Eu sei que tem gente Que lê a Bíblia todo dia Para aqueles que não Leem a Bíblia todo dia Pelo menos hoje Você vai ler Ó João 21 Ó Verso 3 Diz assim E disse Simão Pedro João capítulo 21 Verso 3 Diz Simão Vou pescar Disseram-lhe os outros Também nós vamos contigo E saíram e entraram no barco E naquela noite Nada Apanharam Falei que toda vez Que eu vejo Pedro Falando que vai pescar Ele não pesca nada Fracassado Parece que o fracasso Está sobre ele É o improvável Por isso que Jesus escolhe Pessoas improváveis Pessoas que não vão dar certo Para essa sociedade Que ele fala Não, é esse que eu quero Que vai dar certo Pessoas que a sociedade exclui Não, é essas pessoas Que eu quero Que vão ser o melhor Davi quando estava Abri um parênteses Davi quando estava fugindo Estava lá no Na caverna de Adulão As pessoas que eram Desprezadas por Absalão Os que eram rejeitados Começaram a chegar lá Daqui a pouco tinha Trinta e três mil homens Que eram o exército De elite de Davi Os desprezados Os que eram Enxotados Os que Absalão não queria Começaram a procurar Quem dava amor Para eles Nada pegou Aí o verso 4 Mas o clarear da madrugada Estava Jesus na praia Todavia os discípulos Não reconheceram Que era ele Perguntou Filhos Filhos Tende aí Alguma coisa para comer Responderam Não Então ele disse Lança a rede A direita do barco E achareis E assim faz Fizeram E já não podiam Puxar a rede Tão grande Era a quantidade de peixes Só Jesus Para pescar mesmo E aí o que aconteceu? Se tocaram Que era Jesus Que estava na praia Ainda mais Pedro Que já viu essa cena Deve ter feito um remake No cérebro dele Já vi isso Lança do lado a rede E a rede fica pesada Pedro ele pula do barco Vai ter com Jesus E Jesus Recebe-o com amor Jesus está lá Com um churrasquinho Preparando já Para ele Já Depois que todos comem Jesus fala Pedro tu me amas Ele sim senhor Tu me amas Sim senhor Tu me amas Sim senhor Toma paciente As minhas ovelhas Ele vê que Aquele momento Pedro se arrepende O arrependimento Trouxe conversão Por isso que Pedro Foi um dos grandes Íconos da igreja Por isso que Pedro Ele conseguiu Fazer tantos milagres Como Jesus fez também Porque ele teve arrependimento Não só relacionamento Não só busca Não só recebeu O Espírito Santo E a autoridade Mas ele teve arrependimento Logo depois do episódio Nós vemos que Jesus sobe No livro de Atos Conta do Pentateuco O Pentecostes Que desceu Sobre eles Poder e autoridade O Espírito Santo Veio sobre eles E Pedro estava Tão cheio do poder Uma pessoa improvável Incapaz Que um dia Um rabino Lá atrás Falou assim Você não presta Para nada Ele foi para a praça pública Ele tinha tanta unção Tanto poder Em suas palavras De arrependimento Que as pessoas Mandavam ele parar A pregação Ele não fez apelo Quando três mil pessoas Se converteram Não teve apelo As pessoas falavam O que nós temos que fazer Ele tinha tanta unção Nas palavras Que as pessoas Que as pessoas Se convertiam Abra lá Passa quatro folhas Para frente Atos capítulo 2 Verso 37 Atos 2 37 Diz assim Ouvindo Ouvindo Eles Estas coisas Compulgiu-se-lhes O coração E perguntaram A Pedro E aos demais apóstolos O que faremos Irmãos O povo Mandou parar O que nós temos que fazer Ele fala Arrependei-vos Mudai-vos Os pensamentos Imagina isso Uma pessoa improvável Uma pessoa Que os rabinos Da época Você não presta Para nada Será que só Pedro Que teve Essa perseguição Nenhum de nós Nunca teve Uma perseguição Dessa Nenhum de nós Nunca foi frustrado Com nada Nenhum de nós Nunca Sofreu uma palavra De rejeição Não Só Pedro Mas Pedro Continuou Teve arrependimento E aqui é muito claro Que Jesus entrou No barco dele Mudou a vida dele Quando Jesus Entrou no seu coração Foi para mudar Sua vida Não foi para Continuar a mesma coisa Pedro largou Tudo que estava fazendo E seguiu Mas tem pessoas Que recebem a Jesus Não largam Tudo que está fazendo Não tem como Você construir Uma casa nova Se não derrubar Antiga Aí tem pessoas Que estão 10 anos 5, 20 anos No ministério Na igreja E não rompe Porque ainda tem lá Uns muros Arqueológicos Que quer ficar guardando De lembrança Aí não tem como Vim a casa nova Quero que você saiba Nessa noite Que Jesus Ele entrou na sua vida Para causar transformação Para pegar você Que era um improvável Um fracassado Uma pessoa Que não tinha Provaibilidade nenhuma De chegar Aonde você quisesse Uma pessoa Que não teria Possibilidade nenhuma Mas ele quer transformar Ele quer dar chance Ele quer dar esperança Ele quer dar probabilidades Que você ainda nem pensou Em ter Lá em Coríntios Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem desceu o coração Do homem Aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Não ponha limite Nos seus sonhos Com Deus Não ponha limite Quem já leu aquele livro Oração de Jabes Quem já leu o livro Oração de Jabes Ó Depois vocês falam Com o pastor Júnior Vocês fazem uma compra coletiva Aqui É um livro bem fininho Aqui Vocês tem que ler esse livro Ou pede emprestado Ele deve ter Tem uma parte no livro Não vou contar o livro inteiro Não Mas uma parte pequenininha Que fala Uma metáfora Vou ver se eu lembro Uma pessoa Que está lá no céu andando Tem lá um anjo Alguém apresentando O céu lá para ele E aqui é a rua de ouro Aqui é a casa do fulano Aqui é a casa do outro santo E santo para lá Santo para cá Esse aqui é Pedro Esse aqui é a casa de Paulo E no alto Sempre tem um grande armazém Um grande galpão Em cima E ele sempre pergunta A pessoa Dessa historinha O que tem lá Eles conversam E vem ó Aqui é a rua de ouro Ali é a árvore da vida Ali é o E vai contando E ele sempre pergunta Resumidamente Eu quero conhecer Então vamos lá Aí chega lá Um grande armazém Ele abre as portas E lá tem Várias prateleiras Com várias divisões E tem várias caixas Com o nome Centenas Milhares de caixas Tudo por ordem alfabética E ele pergunta O que é isso aí? Será que tem meu nome? Viu que começa a ver O nome das pessoas Ah, tem uma para o meu nome? A pessoa que está Recepcionando ele no céu Fala Tem, tem sim Posso pegar? Falei, pode Ele chega lá Pega a caixinha Na hora que ele abre a caixa Ele olha Ele se espanta Dentro da caixa Tinha tudo que ele precisava Na terra E ele nunca pediu Para Deus Tinha tudo que ia fazer Ele mais feliz Ou mais próspero Mais abençoado Mas de repente Ele não se posicionou Da maneira correta Com Deus Estava ali guardado Era para liberar A bênção para ele Mas ficou retida Porque ele não teve posicionamento Ele abre a caixa Fica um pouco Meio triste Tá bom Cheguei no céu Mas poderia ter chegado De uma forma mais tranquila Poderia ter recebido Mais bênçãos Mais curas Mais milagres E não recebeu Eu quero que você saiba Nessa noite que Jesus Ele Quando ele chega No seu barco Ele chega no seu coração É para transformar É para pegar Tudo que é improvável Tudo que é fracasso Tirar É tudo que está impedindo Você de romper Ele quer que você tire fora Larga para fora Larga no ontem Larga no passado Seu passado Não mais te condena Se você tiver Um posicionamento Com Deus Ele não precisa ser achado Você não precisa ser achado Por Ele Ele acha você Você não precisa falar Jesus estou aqui Olha Jesus É hoje que eu vou ser curado É hoje Não, não, não Ele tem um tempo Determinado para tudo Último exemplo Elias Elias Quando ele estava fugindo Passando por alguns setores Ali de fazenda Ali Na zona rural Fugindo Ele passa para uma roça Chega lá Ele vê um menino Que não foi Em nenhuma das escolas Um menino Que não sabia o pentateuco Um menino Que teve que ajudar Sua família ali na roça Para pegar os boizinhos Para tirar o leite De cinco horas da manhã Para ajudar os pais Para semear Para lavoura Para capinar Para tirar lá os matos Para o dia inteiro trabalhando Quem já trabalhou na zona rural Sabe como é Aí de repente O menino está lá Durante o dia O sol lá Batendo nas costas dele Com uma junta de bois E aí passa Elias Elias chega e olha Para o menino E joga a capa No menino Jogar a capa É Você vai ser meu sucessor Elias poderia ter Escolhido um menino Lá nas escolas De Beth Midrach Um tal Midim Um dos maiores profetas Relatados na Bíblia Ele chega na zona rural Fugindo Olha para um menino Um moço Da roça Que não tem celular Não tem internet Não tem sedex Não tem nem molecular Molecular quando você Não tem nada Você pega o moleque E manda ele correr Não levar a mensagem Nada Não tem nada Mas Jesus Deus ele acha você Quando é para mudar A tua vida Ele te acha Ele mudou a vida De Eliseu Eliseu estava lá Com o pé no chão Pé vermelho lá Mas recebeu uma capada Nas costas lá E Eliseu falou Ó Você sabe o que eu fiz né Sei Então vou me despedir Dos meus pais E vou te seguir E Elias se tornou Um grande profeta Deus ele Quando ele te achou Ele te achou Ele te escolheu Ele te chamou pelo nome Ele sabe exatamente O que você precisa E graças a Deus Que você tem o Espírito Santo Como está em Romanos 8, 26 Que ele intercede por você Através de gemidos Inexprimíveis Ele intercede por você E por mim Porque nós não sabemos orar Graças a Deus Que ele nos deu Autoridade E poder E eu queria que nessa noite Você saísse daqui Confiante E sabendo que Jesus Entrou na sua vida já Ele já mudou A sua história Você não pode mais Depender do seu passado Você não pode mais Ficar remoendo As suas frustrações Toda a cédula Contra a sua vida Foi rasgada Olha o que ele fez Com Pedro Ele pode fazer Muito mais Com você Onde você quer chegar É onde ele vai te levar Aonde você quer chegar Onde você quer chegar O que você quer conquistar Quantas vidas você quer salvar O que você quer fazer Com os seus sonhos Ele quer te abençoar Nessa noite Não perca tempo Não olhe pra trás Quem olha pra trás Vira sal Olhe pra frente Olhe pra frente Continue prosseguindo Para o alvo Continue 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 Eu quero que você volte A ter motivo Pra sorrir Você lê a nossa casa Que eu já vou orar Mas quando Sara Deu a luz Em Gênesis Capítulo 20 ou 21 Ela começa o texto assim Deus E o Senhor Me visitou Conforme Havia dito E cumpriu tudo Que havia prometido Ela começa falando isso O Senhor Me visitou Conforme havia dito Ela tinha 90 anos E cumpriu tudo Que havia prometido Eu dei a luz A um filho Abraão No tempo determinado Por Deus Aí no verso 5 Ela fala Voltei A ter motivos Pra rir Pra sorrir E todos aqueles Que escutarem isso Vão sorrir comigo Deus visitou ela No tempo determinado E voltou a dar motivo Pra ela sorrir Muitas pessoas aqui Faz tempo que não dão risada mais Tem pessoas aqui Que faz tempo que não põem Um sorriso no rosto Eu quero desafiar você A pôr um sorriso No seu rosto agora Sorria Deus já te deu essa alegria Pode mostrar seus dentes Pra mim Eu não sou dentista não Não vou abdurar Seu dente não Pode sorrir Fique de pé Nós vamos orar Não reclame Da sua vida O que você está passando É rápido Leve Passageiro Já vai passar Você tem que ter história Pra contar pros seus filhos Pros seus netos Do que Deus fez Na sua vida Imagina você Daqui uns anos Sentado com um sobrinho Com um neto Com um amigo O que você vai contar Que Deus fez na sua vida Se você não tiver prova Pra passar E Ele só testa Ele só prova Aqueles que Ele ama Persevere Continue firme aí Ele vai fazer algo Muito grande na sua vida Você hoje Precisa largar tudo pra trás Que te prende Entenderam? Caminhar pra frente Caminhar pra frente Crescer Tudo que você quiser Tudo que você sonhar Que for permissão de Deus Que Deus se alegrar com isso Deus vai te conceder Você precisa apenas Ter posicionamento Ter fé Acreditar Que vai dar certo Que vai dar certo Que Deus vai abençoar a sua vida Que Deus vai transformar Que Deus vai mudar Ele mudou a minha vida Ele mudou a minha vida Ele mudou a minha história Não era pra mim estar aqui também Não sei quantas mulheres Estavam aqui Quando a Sandra Minha esposa Deu testemunho Uma forma resumida Um dos nossos filhos Nasceu com Síndrome de Down Atrofia cerebral Epilepsia Não tinha coordenação motora nenhuma Ele era um vegetal Vamos resumir Hoje o Rafael Está totalmente curado Como eu falo com vocês aqui Deus curou Deus transformou Se ele pega Se ele pega Eu trabalho Eu trabalho Que estou morrendo Que estou morrendo Querendo suicidar E você Nós aceitou Jesus Amar a nossa vida A nossa família projetos, a nossa profissão a nossa família, os nossos filhos, o nosso ministério oh meu Pai, abençoa meu Pai, nós estamos Pai, no primeiro mês do ano Pai, eu sei que está terminando mas eu creio Pai, que nos próximos dias Pai, faltam aí três dias, quatro dias pra terminar o ano, o mês, mas eu sei Pai, que o Senhor pode em três dias e um dia útil, na sexta-feira, amanhã mudar a nossa história, de uma forma sobrenatural tudo aquilo que nós estamos clamando, tudo que nós estamos buscando, buscamos o mês inteiro meu Pai, que o Senhor possa Pai, ser um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que é socorro na hora da angústia, um Deus que vem aliviar a pressão, um Deus que tira toda angústia, toda perseguição oh meu Pai faz isso agora, limpa-nos alivia-nos Senhor coloca-nos Senhor ao seu lado coloca cada um de nós ao teu lado meu Pai, para que nós possamos estar seguros e guardados e guardados pelo Senhor meu Deus, que nós possamos ser revestidos de toda a armadura de Deus Pai, principalmente que nós possamos segurar o escudo Pai oh meu Pai, que esse escudo possa Pai amado, reter Pai, todo ataque de dardos inflamados do inimigo que nenhum dardo de Satanás possa chegar até a nossa tenda que nós possamos ser guardados pelo Senhor porque aquele sacrifício da cruz foi maravilhoso não temos como pagar mas nós entendemos que através daquela cruz nós estamos aqui e muito mais o Senhor tem para nós Pai, em nome de Jesus que nós possamos a cada um de nós termos sinais do Senhor Pai, nesta noite dê sinais Pai, amanhã faz com que o impossível aconteça e no domingo aqui nesse púlpito hajam diversos testemunhos do agir de Deus em nome de Jesus meu Pai ministra a cura aqueles que estão enfermos os doentes os desenganados que sejam curados curados em nome de Jesus meu Deus aqueles que precisam de uma porta financeira de emprego abre as portas Pai derrama mesmo Pai a prosperidade financeira meu Pai aqueles que precisam Pai de uma resposta do Senhor que a resposta venha nesta noite e amanhã eles possam estar felizes meu Deus que no domingo Pai no culto de celebração todos nós estejamos alegres e com motivos para sorrir em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém e amém aleluia dê um aplauso ao Senhor Jesus amém amém